Caso queira ver na íntegra a live completa sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas Caraca, esse é iPhone aí, é iPhone 1, eu acho, caça Mas já tem iPhone pobre desse jeito O primeiro de todos era o pior, é o mais feio de todos Tá, sabe que eu não gasto tanto dinheiro assim com uma menina Então tá, eu tenho 10 contos 10 contos só? Ajudou muito, hein Não se anima demais, é só temporário Eita Eita, cara, é do nada, velho Mano, imagina ver essa série com a família, velho Não dá Caraca Que festança, velho Cara, o que o Frank tá fazendo aí, mano? Essas são as coisas aleatórias, cara A gente não sabe como o Frank se mete nos lugares Não, não Por que ele tá chorando, velho? Ele tá chorando porque eu massento com ele Tá tudo bem entre você e o Steve? Quê? Por quê? Cara, esse pessoal tá sempre com roupa de frio, né, mano? Já percebeu? Eu queria muito ver eles em Bahamas, sei lá, na praia Não tem dinheiro, né? Infelizmente Eu chorei que nunca namoraria um cara que tivesse a boca menor que a minha Mas parece que eu tô quebrando várias das minhas próprias regras Então, do cara é atrofiada Mas a Fiona tem uma americana que é maneira, velho Na assistência social vai trazer o meu bebê Jonah pra me visitar E tudo tem que tá perfeito Tem sorte de ter um bebê Que? Meu Deus E ele quer que eu faça um... Caraca, o que é isso, velho? Caraca, cara, mano, tava mostrando muita coisa ali, cara Essa série mostra a boca de mulher e de homem, velho Minha mãe tá do meu lado Pô, mano Mandar um abraço pra ela aí, cara Nossa Pô, ela nem é tão ruim assim, velho Ah, baby Jonah Olha só você Olha o tamanho desse saco Que isso, mano? Meu Deus Oxi, mano, o que que fizeram com a boca desse cara, hein? Que ele não pode pegar na boca Ele já tá acostumado a levar na boca do meu Como conhece o Steve? Quem é o Steve? O namorado da minha irmã Ah, legal Então ele não tá metendo em você Que isso, cara Meu Deus Você cuida tão bem da sua mamãe urso Caraca, que desgraça, essa é a mãe dele? É a mãe dele Frank, eu espero que não esteja fazendo cocô aí Isso aí é um closet Pior que é algo que ele faria, né, velho O que exatamente eu contaria pra ela? Que o seu nome não é Steve? Que você tem uma família em Chicago que ela nunca conheceu? Ou que a sua mãe te beija na boca Que é nojento, aliás É nojento pra cá Então se não tá pensando em ficar sério, cai fora agora Eu comprei uma casa pra ela Meu Deus Não, não vai sair da casa dela pra morar com o cara, mano Não, ele é burro demais Ele é muito maluco Ah, não É do lado, é, Legas Será? É do lado É, olha aí, é do lado da dele Vai falar pra Fiona? Eu ainda não sei, Jimmy Eu vi um colete rosa super legal no shopping Sério? E eu preciso de um rolo de massa e de uma peneira Mesmo, ele tá fulgando na mão dela Agora, desfulgando A Mônica já foi falado antigamente quem é, Legas Só que eu não sei se você lembra Não, eu nunca ouviu o nome dela, velho, na série É a mulher dele Ah, então eu chutei certo, pô Olha aí Parece uma prostituta, velho Frank? Frank! Cara, muito idiota Dá só não olhar Mas ela não vai saber que foi ele, pô Por que ela tá querendo ir atrás dele, velho? Eles sabem que foi ele Mas como? Ah, mano O Frank já deve ter apontado muito com ela Você tirou de mim Todo o meu senso de dignidade E... Que que é isso? Não se beijar? Sentia saudade, assumiu também Cara, eu não entendo o que ninguém acha estranho Eles terem um irmão negro, velho O resto é tudo branco Você se importa? Vai morar na casa que o Steve comprou pra você aqui do lado Filha da puta, mano Pelo menos ela não contou que o nome dele é Jimmy, né? Mas sabe um negócio que eu não entendo, velho? Tipo, a mãe abandona os filhos e não acontece nada com ela, velho Tipo, a justiça não vai atrás É, ela praticamente largou com o Frank, né? E como o Frank é o pai Só que o Frank também não cuida Mas se eles falarem isso pra, tipo, pra justiça, né? Eles se falam Porque eles vão separar as crianças daí A Mônica se desculpar Desculpar? Por abandonar esse merda? Não Por abandonar eles Nossa, agora o clima ficou uma merda Relaxa, eu não sou um dos seus Só vim de bicão Ah, mano, tá aqui eu fiz piada, velho O clima dá uma merda Tem que melhorar um pouco Será que ele vai ficar com ciúme, velho? Ah, caramba Que merda O Ian come todo mundo, já percebeu? Eu achei que era o contrário, velho Eu achei que era o passivo Ele é o ativo, então Por que não levou a gente com você? Sabia que ficariam bem com a Fiona Fica na Alice, velho Vou deixar o irmão mais velho cuidar de vocês Se a Fiona fosse filha da c... Ela não tava cuidando dos irmãos Ai, caramba Que merda Pô, merecido, velho Trinta anos roubando o lugar Não tirando o joelho, tá bom Queremos levar o Liam pra morar com a gente O quê? Nem por cima do meu... Caraca Que tal, Amoni Assina esse treco aí que você precisa E a gente leva o Liam? Feito Não, não é jeito Nossa, velho É um filha da c... Não, ele nem é do Frank Pelo menos foi confirmado Que não é do Frank, né Porque ele já tava pensando Como é que pode, velho O Ian foi promovido no treinamento E passou nas provas E o Cole fez uma coisa explodir Na feira de ciências Ele é um psicopata Ele nem sabe quem você é É a mãe dele Você é a minha mãe também Que mãe desgraçada, meu irmão Eles são todos seus, mamãe Boa sorte Não, ela não quer todos, não, pô Ela só quer o Mar Novo Aceitaria a redenção dela Nem foda, mano Mandava pro cara Vai pro inferno Caraca, Legas Quem diria que a mãe é pior que o Frank, cara Preferia ter o Frank como pai, mano Ih, mostra a casa Mostra Mas não vai adiantar nada Porque é do lado, né, velho É, isso que é a mesma Olha pra ele ter pegado em outro estado, velho Tá Cadê a manteiga? O lanche é isso? Pão com manteiga? Lá nos Estados Unidos Eles são viciados em Manteiga de amendoim e geleia, né Ah, menos mal, velho Vamos ver Você tá acampada na minha casa Trepando com a minha mãe E falando em roubar o meu irmãozinho Porque teria algum problema Pô, o pior é que o Lipe não ia poder bater, velho É Mulher Mas eu gosto do Lipe Porque ele bate de frente mesmo, velho Por que Baile da Pureza parece o nome do puto? Caraca, olha a Lomas Que eu não sei em que lugar que você anda indo, cara Baile da Pureza me lembra o baile funk, velho É? O nome do puto Grande e cumprimento Pergunta pra Mone Que filha da puta? Bateu na mulher, pô É isso dele, né Achei alguém Mark Ryder Ele vai lutar por você Quando não puder lutar por si Meu Deus, parece o Saul Goodman, cara Mano, elas tinham que ir atrás do Saul Goodman Mas ele resolveria Finalmente, eu exame o DNA Ele é do Frank Impossível, velho Eu acho que foi falsificado esse documento, velho Tá meio disfarça também Vai ficar nessa putrinha aí, velho Aí, Jasper Ah, não No meio da rua, velho Pode ter criança Chão doente, né, velho? Óbvio que era uma ideia ruim, né, velho Não vai adiantar nada ele correr, velho Eu posso ir pro hospital agora? Dá mais uns gritos primeiro Ai, cara Mas é um filho da puta, né, cara? Como se ele quebrou outro braço nessa brincadeira, velho Nossa, teve um amigo meu que quebrou os dois braços, velho Ele tinha 18 anos Aí ele não podia limpar Tinha que pedir pra avó dele limpar Caraca, você nem ajudou, velho Não Tira essa mão do vidro Ele é sigma, cara Não curte, não Mas, pô, o cara é macho, velho Mesmo que leve ele por um tempo, ela vai voltar Chorando por causa da baixa autoestima Ou porque meninos precisam mais dos pais Ou saudade de p***nes Saudade de p***nes Eu tenho que sair daqui O quê? Se eu não sair daqui, eu vou arrebentar ele Mas por que não, né? Boa Por isso que eu gosto do lip, velho Eu repetidamente deixei ele tocar nos meus cílios Através da camisa e do sutiã E uma vez eu senti a sua vara tocar a minha perna A sua vara Ô, mano, mas isso daí tá muito depressivo, cara Não é um baile? Tá triste Ela nem deu pro cara, só sentiu a vara E eu só toquei em um... Nossa, sem a Karen falar o que ela faz aí, mano O cara não sai traumatizado Precisa ser o mais honesta que puder Tá tudo bem, filha É só dizer o que aconteceu Cara, esse negócio é muito constrangedor, velho Então teve uma vez que eu dormi na casa da Mindy E nós entramos no chuveiro e começamos a nos ensabuar E aí a mãe... Caraca E surtou quando viu a Mindy no chuveiro com um grande sintaxe preto Sua... Por que ela não diminuiu um pouco? Ela tava contando tudo Foram eles que pediram pra ela ser sincera, pô E aí ela foi Eita Parabéns, Ian Você não é filho do Frank Gallagher Caraca A cara do Frank Será que ela traiu ele, velho? Vocês ainda são casados? Somos Como duas mulheres podem se casar? São lésbicas Penetração não é necessário pra ocorrer... Olha esses diálogos, cara Você me tratava como um cachorro Eu... Para, para, para Mano, ele beijou ela, velho Sai daqui! Ela falou o que ela fez comigo Sai daqui! Você não tá entendendo? Sai! Tá doido, velho Eu me lembro de ter uma filha igual a dele, mano Eu tô fora de casa Eu tô fora de casa Nossa, imagina ver um carro agora Ia ser engraçado, velho Senhora Gallagher Como se pronuncia o seu primeiro nome? Mônica 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 Meu Deus E o dinheiro? Eu te chupei por nada? Aí ela fala normal E o Mônica não consegue falar Era só ele ter chamado uma... Que mora aí, né? Que sabe falar, mano É um bicho imprestável, cara Ai, cara Rapaziada Passando rapidinho Só pra lembrar vocês De visitar o cinefai.gg.elegas Onde fica armazenado todos os vods Todas as lives Que acontecem lá na Twitch Ficam lá completas Sem cortes Sem alteração nenhuma Então, pode conferir lá O link tá na descrição E no comentário fixado